Nossa Vida Então você veio E me trouxe pra perto E todo desejo É satisfeito Em seu amor Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Que o meu céu Dispor minhas fraquezas Defeitos e falhas Não vou esconder Um amigo em conflito O Deus das montanhas É o Deus dos vale Que não há lugar Onde Tua graça Não vou esconder Não há nada Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Que o meu Deus Não há nada Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Que o meu Deus Cada minuto em festa A vergonha em glória Que o meu Deus Que o meu Deus Que o meu Deus Traz a vida ao sepulcro Paz de ossos soldados Faz o mar um caminho Só o Senhor pode fazer Traz a vida ao sepulcro Paz de ossos soldados Faz o mar um caminho Só o Senhor pode fazer Só o Senhor pode fazer Nada melhor não há nada Declare Declare que não há outro como Ele Nada melhor não há nada Nada melhor não há nada Nada melhor que meu Deus Toda o mundo em festa A vergonha em glória A vergonha em glória A vergonha em glória Paz de ossos soldados Paz o mar um caminho Só o Senhor pode fazer 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 Essa noite Declare que não há outro como Ele Que não há nada melhor que o nosso Deus Nós dizemos isso Nós dizemos isso Não há nada Nada melhor não há nada Nada melhor não há nada Nada melhor que meu Deus Com toda a força do teu coração Declare isso Não há nada Nada melhor não há nada Nada melhor não há nada Nada melhor que meu Deus Não existe outro como tu Não há nada Nada melhor não há nada Não há nada, nada melhor que meu Deus Só não luto em festa Há vergonha em glória Nas belezas, as frisas Só Ele pode, só Ele pode, pode fazer Traz a vida ao sepulcro Faz de ossos soldados Para arrumar o caminho Só o Senhor pode fazer Só o Senhor pode fazer Só o Senhor pode fazer Tu és Só o Senhor pode fazer Só o Senhor pode fazer Aleluia